Vamo! 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 Tá, ó! Tá tudo orelhando, caralho! O que é isso? O que é isso? É a vida! Que é isso? Vamo! Vamos, vamo! 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 Fala, galera! Beleza? Saudações vascaínas, começando aqui Esse pós-jogo de Vasco 2, Cuiabá 0 Que alívio, que alívio, que alívio, que alívio, que alívio Tô gravando aqui de dentro do carro Porque eu vim assistir esse jogo aqui em São Januário com os amigos, né? Enfim, a galera fez um churrasquinho aqui pra acompanhar a partida E eu vim aqui assistir esse jogo E, cara, é uma sensação nesse momento até difícil de traduzir Porque quem acompanhou aqui o pré-jogo, cara, eu tava totalmente entregue já Assim, meio que desacreditado Achando que seria muito difícil o Vasco escapar dessa situação, né? Escapar da zona do rebaixamento Os resultados de ontem foram muito ruins O Vasco, enfim, tinha se complicado muito E o jogo de hoje era uma final de campeonato, né, cara? Se o Vasco não vencesse hoje, o Vasco estaria virtualmente rebaixado, né? Seria difícil imaginar que o Vasco conseguiria ali uma reação no campeonato Mas, cara, é impressionante também que o Vasco sempre, quando tudo parece estar perdido O Vasco consegue ali uma luz no fim do túnel Consegue alguma coisa e hoje venceu bem, cara Venceu bem 2x0 Volta... Volta pro campeonato, né? Acho que esse que é o sentimento que a gente tem que ter agora O Vasco voltou pro campeonato O Vasco voltou a poder acreditar Porque antes desse jogo, cara, tava realmente difícil A gente vai ter um jogo muito difícil Agora contra o Botafogo, né? Na segunda-feira, em que são januário O Botafogo que vem aí de uma sequência muito negativa Mas é o líder do campeonato Tá ali brigando junto com o Palmeiras, né? Com toda certeza a gente vai ter a torcida aí do Palmeiras Pra ajudá-los nessa briga Mas vai ser um jogo muito difícil O Botafogo tem uma grande equipe Ganhou da gente no primeiro turno Tudo bem que era outro contexto, né? Mas enfim, cara Hoje era um jogo de muita pressão Um jogo onde o Vasco não podia errar E o Vasco não errou Cara, achei uma partida muito segura do Vasco Tirando o lance ali do Davidson, né? Que ele faz a defesa ali O Léo Jardim faz a defesa na cabeçada dele É uma defesaça do Léo Jardim A gente tem também que parabenizar aqui E enaltecer o quanto vem jogando o Léo Jardim O quanto vem sendo importante, né? Nos últimos jogos, o Léo Jardim Hoje, num momento ali Cara, se o Cuiabá faz 1x0 Aquele calor que tava lá Quase 40 graus Primeiro tempo Ninguém conseguia correr Ninguém conseguia jogar Se o Cuiabá faz 1x0 Seria muito difícil imaginar Que o Vasco conseguiria virar a partida, né? Enfim O Léo Jardim segurou ali Quando foi necessário E aí depois, no segundo tempo Até achei que o Ramon tinha que voltar com algumas alterações Mas voltou com o mesmo time E o Vasco chega ali Ao seu gol com o Gabriel Peck, né? Numa jogada do... Que o Sebastian chuta na trave Enfim O Sebastian também que praticamente embaixo do gol, né? E chutou na trave Realmente ele não vem numa fase boa Mas, assim, cara Participou, né? Participou do gol Foi importante Se jogou na bola ali Chutou A bola foi na trave Sobrou pro Gabriel Peck E o Peck fez 1x0 o Vasco Eu confesso pra vocês Que num primeiro momento, assim Eu nem comemorei o gol Porque eu achei que tava impedido Na hora que aconteceu Eu achei que tivesse impedido E aí o VAR Por uma câmera parecia que tava impedido Por outra câmera parecia que não tava E ficou aquela confusão Demorou ele uns 6, 7 minutos, né? Até o VAR chegar A decisão Se foi gol ou não Traçaram a linha E na linha traçada pelo VAR O Sebastian Ferreira Tava, né? Em posição legal No momento do chute Bola baixa na trave Volta pro Peck 1x0 o Vasco Enfim Finalmente também o VAR Fez uma pra Pro nosso lado, né? O Vasco foi tão prejudicado no campeonato E não tô aqui falando que o gol foi ilegal E o VAR validou, não Sinceramente eu não sei Porque Enfim Em alguma câmera Em uma câmera parecia impedimento Em outra câmera parecia posição legal Vamos confiar na tecnologia, né? Traçaram a linha E o Sebastian tava em posição legal Valeu o gol do Gabriel Peck O gol que coloca a gente De volta aí no campeonato E aí depois, meu amigo O Vasco faz 1x0 Já começa a bater aquele filme de terror Com medo de levar um empate, né? No final Como foi Lá no jogo contra o Goiás Que o Vasco leva o gol ali Aos 47 40 e... Enfim 40 e tantos, né? Finalzinho já do jogo O Vasco leva o empate ali contra o Goiás Acho que todo mundo ficou com medo E aí quando O Ramon abate a Bel Simplesmente Coloca 11 minutos de acréscimo Eu falei Ferrou, né, cara? Ferrou Todo mundo odeia o Vasco Não é possível 11 minutos de acréscimo Tudo bem O VAR demorou ali uns 6 minutos Mas o jogo não parou tanto assim Pra eles terem 11 de acréscimo Eu já fiquei desesperado Falei, cara É a cara da M Infelizmente Vai da M A gente vai levar esse golzinho aí Vai ser outro empate com gosto de derrota Mas Cara Graças a Deus Hoje O destino tava a nosso favor também E o Vasco já no finalzinho Orediano Cara Que gol importante do Orediano Um jogador que a gente tanto pega no pé Que a gente tanto critica E que Sinceramente Quando eu vi entrando Puma e Orediano Eu falei Pô, o Ramon Dias tá de brincadeira O Ramon Dias tá querendo complicar a nossa situação Vai botar Puma e Orediano Dois chamam a gol E cara Que jogada do Orediano Que jogada Passa no meio ali Da rapaziada Sai na cara do goleiro E faz o gol Cara Seja bem-vindo ao clube de regatas Vasco da Gama Orediano Finalmente você estreou Seja bem-vindo ao clube de regatas Vasco da Gama Cara E a gente espera mais isso de você Hoje Até brinquei no Twitter Se você jogar isso aí 20 milhões foi pouco, meu querido 20 milhões foi pouco em você Isso que a gente espera de você Seja bem-vindo ao clube de regatas Vasco da Gama É isso que a gente quer de você Enfim Aí Matou o jogo Decidiu E é isso Vitória muito importante E vamos que vamos agora Descansar E pensar no Botafogo No final de semana Vamos lá Nossa luta continua E estamos vivos Acho que o mais importante desse feriado De finados Esse feriado de finados Olha só O mais importante desse feriado de finados Era a gente sair vivo E o Vasco saiu vivo Estamos vivos E vamos vivos Na segunda-feira Contra o Botafogo Tamo junto Deixa o seu like Que é muito importante Se inscreva Deixa aqui nos comentários Cara Tô feliz Tô aliviado Com essa vitória do Vasco E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Enfim A gente volta nessa sequência De dois jogos fora de casa Com quatro pontos Muito bom Muito bom Beleza? E mais uma vez Seja bem-vindo ao clube de regatas Vasco da Gama Orediano Se jogar isso aí 20 milhões foi pouco É isso que a gente espera de você Tamo junto Hoje o que o Orediano fez Foi parecido com o que o Henrique fez ontem É pegar a bola Dá em mim Pega a bola Passa por todo mundo E vai na cara do gol É isso que a gente quer de você É isso que Um jogador de 20 e tantos milhões vale Tamo junto Saudações Vascaínas Vou ficando por aqui Um grande abraço Deixe seu like Se inscreva Até a próxima Fui Aqui é Vasco